A FUNREMATA ENCONTRO ES SERVICE GOVERNIA DURANTE ESTADO EMERGENCIA LILIO PREVENÇÃO BA SURTO COVID-19 BA PRESIDENTE ERAPÚBLICA Quinta semana, Primeiro-Ministro Taurumatangrua Cateten, Loron Ronore Sintolo Fulana Abril Tinangne, NU DAT Loron Icus BAGUARNO, RODIALO DISCUSSÃO BA PACOTA ECONOMIA O INSATO FO SUBSÍDIO BA PULLAÇÃO CIRA DURANTE ESTADO EMERGENCIA Taurumatangrua Casclarece, PULLAÇÃO CIRA TENGSI MUDUNE SUBSÍDIO E a situação difícil não é. Não é evita a população syria. Lá bem-e-ma-tê-tá-mba-ham-lá-ha. E então quando aprovamos, naturalmente, o Ministério Syria se dissemina a informação para a população, para ter intervenção governante, se arrecê-de-saida. E tudo tem que, tem que falar, não é? Agora, não é bem, não é, emvergadura, torne-vê. Ou seja, todo momento concreto, a me ser informa. Mas, não é, tem que falar. Para ajudar, para diminuir, reduzir o impacto para a economia. E também, por outro lado, a lei de roupa. E daí, e tem morrer, e tem que morrer, e tem que morrer, até queima quase jútorúres no mundo, 2.6 milhões, quase 150 milhão a matem. E tem que morrer, mas o número sai. Então, atenção, e tem, e tem, e tem, e tem, e tem mais. E tem, 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 e tem economia. Dauna, apesar de estar de emergência, e, mas o governo flexibiliza, e tem população, sei lá, ou loja, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. O primeiro-ministro da Ormã-Tangruac pode declarar que o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, foi apoiado pelo governo, no rosto do governo, a total medida rumo, rodeia da situação relata, não minimiza o impacto do surto do Covid-19. Lolita Cabral, Tito Livio, Díamén.